Ó Deus e Pai, Senhor da Eternidade Venho adorar-te, Santo Criador Com fé e temor da Tua majestade Para os céus que revam o meu tramo Ó Deus e Pai, Senhor da Eternidade Ó Deus e Pai, Senhor da Eternidade Ao Teu servo, graça em saber Aos olhos Teus, desejo ser benquisto Nesta oração transforma o meu ser Vem visitar minha alma, ó Deus bendito Nas minhas provas me esquecerei Entre aos Teus pés, ansioso e contrito Ardentemente exaltarei Aprileda Eternidade Eternidade Tranquida Tão